Música Hoje foi um dia muito especial pra mim, foi maravilhoso fazer essas fotos Era um sonho que eu tinha, pra mim foi lindo, porque eu fiquei um pouco nervosa, mas bem do resultado do trabalho eu estou muito satisfeita Música 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Gente, vocês não podem perder o ensaio. Foi extraordinário. Uma paisagem maravilhosa. Um dia lindo, abençoado. Por favor, não percam. Vocês vão gostar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL